O Portal AgroLink está fazendo a cobertura da 17ª Expo Direto Cotrijal, aqui da cidade de Não Me Toque. Agora eu converso com o Fábio Douto Dias, que é coordenador do setor de desenvolvimento de produtos e serviços da Nideira Semente. Tudo bom, Fábio? Tudo bem. Então, vocês trouxeram aqui para o evento um comparativo de sementes produzidas pelo produtor e outras que foram produzidas pela Nideira. O que a gente pode destacar desse comparativo? Nesse comparativo a gente busca mostrar que a diferença de vigor e germinação de uma semente de alto vigor com uma semente de repente feita em casa, onde a gente não consegue um controle efetivo de germinação em vigor, isso pode trazer um prejuízo para o agricultor na perda de estande de plantas e isso naturalmente vai resultar em perda de potencial produtivo lá na frente na hora da colheita. Certo. E em termos de pesquisa que a Nideira já fez, pode-se identificar quais são as diferenças? A Nideira trabalha em uma multinacional que já está há 10 anos aqui no Brasil. A gente pode aprofundar e destacar o que o Rio Grande do Sul tem de diferente para a produção de sementes? Vocês têm algum específico aqui para a nossa região? Sim, na verdade o Rio Grande do Sul tem um clima muito propício, um clima mais ameno, então isso naturalmente traz uma qualidade de semente produzida dentro do Rio Grande do Sul superior. O que a gente pode destacar, que eu gostaria de comentar sobre a questão de vigor, é que existem trabalhos científicos onde mostram que a perda de 1% de vigor em um lote de sementes, isso pode resultar lá na frente na hora da colheita em 35 kg a menos de produtividade por hectare. Então se nós pensar em 10% de perda de vigor, a gente pode resultar lá na frente em torno de 350 kg, que isso vai dar praticamente 5 a 6 sacos de soja a menos por hectare. É um volume bastante expressivo e isso resulta no bolso do produtor. Certo. E para os produtores de milho, vocês também estão com algumas novidades, alguns de saques aqui no evento. O que a gente pode destacar para esse produtor em termos de milho? O milho que a Nideira trabalha são híbridos de alto potencial produtivo, a gente pode destacar o NS56, que nessa safra teve muito bons resultados, nos credibilizando a estar dentro das principais lavouras e dentro das lavouras de todos os produtores. Então, teto produtivo o NS56 tem. Nós temos também o NS92, onde tem um ciclo um pouquinho mais longo, não é um super precoce como o NS56, mas é um material que tem um teto produtivo muito interessante, uma estabilidade produtiva muito boa. Pode ser trabalhado para silagem, inclusive. E o NS90, que é um híbrido que a gente direciona bastante para silagem e tem uma janela de corte bastante interessante. Então, isso dá mais segurança para o produtor na hora dele colher essa silagem, na hora dele ter essa silagem para os seus animais. E para a gente finalizar, então, Fábio, qual é a importância para o produtor de ter uma semente de qualidade? Uma semente que passou por uma pesquisa, enfim, que tenha um selo de qualidade? Isso. A importância para o produtor realmente é a produtividade, né? A produtividade lá no fim, porque o produtor, ele vai plantar uma cultivar ou ele vai plantar outra cultivar no momento que ele for produtivo lá na frente. E, às vezes, isso não está sendo levado em consideração a questão da qualidade da semente na hora do plantio. Então, pessoal, o que eu chamo atenção é a questão da qualidade é muito importante para a gente não perder estande de plantas. Perdendo estande de plantas, automaticamente perdeu produtividade lá no fim. Certo. Muito obrigada, Fábio. Eu conversei com Fábio Douto Dias, coordenador do setor de desenvolvimento de produtos e serviços da Nideira Sementes. Graziele Correia para o portal AgroLink. Obrigada. Obrigada, Fábio. Abertura